Fala galera! Beleza vocês? Estaram com o Ben Pro e voltamos aqui com o PES 2019, nossa série Master League jogando com o Flamengo, rapaziada! Quinto episódio, estamos aqui para ver como está o nosso time, o que nós vamos fazer, o que vocês estão escolhendo para a gente, nós temos aqui o próximo jogo, se eu não me engano é contra o São Paulo, né? Vamos vir aqui, vamos adiantar o tempo contra o São Paulo, Copa Continental, pneus do Brasil, a Copa do Brasil, molecada! Certo, nós vamos enfrentar o São Paulo pela Copa do Brasil e vamos para cima dos caras com tudo, lembrando você que não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, deixar aquele like marotão e vamos lá! Lembrando também, quem não assistiu os primeiros episódios, nós contratamos o Pedro Geromel, não lembro se eu vendi alguém, acho que eu não vendi ninguém Bem, estamos aqui com o nosso time já escalado, pré-escalado, Diego Alves, Rodrigo, Caio Pedro, Jeromel, René, Paraco, Eja, William Arão, Vitinho, Everton Ribeiro, Arrasteite, Gabriel, São Paulo Vencún, Thiago, Arboleda, Bruno Alves, Guerreiro, Bruno Pérez, Lisieiro, Hernanes, Everton, Elinho, Nenê e Pablo! Então vamos para cima do São Paulo com tudo e vamos ver o que acontece, rapaziada! Vamos lá, hein? Será que vamos conseguir contratar grandes jogadores? Será que vamos conseguir levantar um caneco? Meu objetivo é pelo menos ganhar o Brasileirão, né? Então vamos lá, Maracanãzão lotado! Flamengo e São Paulo Uma entradinha maravilhosa Lembrando que estamos jogando com patch, galera BMPs, hein? Super patch aí Você encontra fácil, é só digitar BMPs aí Para PC que você encontra no Google Bola em jogo Bola em jogo para você ligado na Globo Vamos lá, hein, galera? Estamos no nível, se eu não me engano, crack Certo Então o bicho pega, o bicho pega mesmo devido a dificuldade que o Prasão está tendo sem a readaptar a games de futebol Muito tempo sem jogar, hein, rapaziada Vamos arriscar? Nossa, falta Falta nele Nossa, quase pênalti, hein, mano Quase pênalti dali Pega gol e na sequência atingiu Será que a Rascaeta bate bem? Aquele que dá direito de jogadores demônios Nossa, velho, já começando a arremetar Atingiu o adversário de forma atabalhoada No caso, esse aí É falta também Ah, aqui não dá para bater direto não, né, mano Primeiro no botão Falta Aqui não vai para bater direto não, mano Vamos ver aqui Estátil, não é Tem uma falta muito perigosa Vamos começar, rapaziada, né Ah, recuei a bola, né Recuei a bola, galera Vamos lá, vamos pressionar Gabigol está louco para aguardar, hein É abertura A abertura é boa A torcida gostou da trama Primeiro jogo no maraca, né, mano Então a gente tem que fazer o nosso Nosso resultado aqui Boa parazinha Passei Devolve Vai, Gabriel Uou Errando o passe, velho Você deve estar descendo a linha na gente Sai da velocidade Cueja Prendeu, brincou, disputou Chuta Chegou, bateu para o gol Sensacional o goleiro Que defesa Bate bonito também Vai levando o time para o campo de ataque Tenta mais uma vez Uma bola esticada Nossa, Rodrigo E Rodrigo Caio Contra seu ex-time Nossa, aí é brincar com o perigo, né Passou ali Chuta, meu querido Bateu Agora uma espetacular Defesa do goleiro Viti, velho Isso é lema, hein Não foi bem, não Em cima do goleiro, né Vem aí o Nenê Nenê o cacete, cara Sai fora daqui Vamos lá, galera E não vai vir, não? Vitinho Fez bem a jogada Fizou Nossa, velho Só quero um cruzamento Apertando o jogo Ele tem prazer em marcar Espaço Espaço eu chutei, velho Tô gostando do time Postura do time Agressivo Será que o gol é questão de tempo? Mas tem que tomar cuidado, né, mano Nossa, desceram a lenha ali na gente Vai, Pabllo 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 Vittar Vem aí o Nenê Toca a bola na direita E vem com o perigo Tomamos Tira Tira Boa Vitinho Solta, meu filho Abigou sozinho aqui Everton Ribeiro Ah, perdi Muito lento Everton Ribeiro Meteu boa bola Boa bola Puxa o contra-ataque Bolão, mas tinha aqui a Everton Ribeiro Vamos lá, Everton Ribeiro Você tá devendo, cara Tentar com o Vitinho Renê subiu Lançamento com o Vitinho Gabigol Não passou Aí alguém falou pra você Tava sozinho Então avisa Toca Toca Fugou Nossa, de novo Que foda, velho A narração tá power, hein, velho Marca, mano O lateral vai pro campo de ataque Boa, roubada Viu bem Tenta armar um contra-golpe Agora sim o toque saiu Vai, Gabigol Vai, Gabigol Nossa, pra ninguém, velho Vai, Vitinho Boarão Vai pra jogada Gol Limpou Bateu Sensacional, o goleiro Que avisa O jogo tá bom pra gente Mas nada isso é gol, hein O time tá tentando Tá criando Mas a bola não está entrando, velho O goleiro pegando tudo, caras Vamos tentar rasteira aqui Ih, o cara chegou ali Tomara que não esteja impedido. Boa bola! É o clássico impedimento fácil, né? Você fez isso e vai estar impedido. Até no PES agora está perfeito isso. Vamos adiantar nosso time aqui. Fazer pressão nos caras, mano. Magabrigol! Grabe gol! Magabrigol de novo! Marca Hernandes, mano. Fica no Hernandes. 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 Pabllo! Boa bola na esquerda! Ferrou. Nas costinhas. Vou chamar aqui o Rodrigo Caio. Vamos, meu querido. Rodrigo Caio, faz o lançamento. Nossa! Cabigol, mano! Acaba o primeiro time. Cabigol deu uma mancada ali agora. Nossa, que bola! 50% galera! Seis chute a gol. Um de São Paulo só. Passado, cara. Tem espaço para sair no ataque ali. Para criar alguma jogada. Está travado mesmo. Os times estão achando dificuldade de achar um espaço. Então o casal chegou na parada agora. Ligado na Globo. Começou o segundo tempo. Vai, vai, vai! Vai, mano! Parado. Ele não fez falta, não? Não, não fez falta. Cala a boca. Eberton Ribeiro. Nas costas, hein? Eberton Ribeiro. Passe foi bom. Olha que boa bola nas costas da zaga. Foi para cima da marcação. Bom cruzamento. Deu para ver claramente agora a diferença de áudio da marcação, né? Corras. Vai prendendo bola, não consegue a jogada para criar chance de gol. Agora talvez. Nossa senhora! Pensei que era tomador. Eberton Ribeiro. Eberton Ribeiro está muito meta, velho. Eberton Ribeiro. Trouxe por dentro. Abriu o caminho para bater por gol. É tiro de meta. Tô tentando, cara. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Magazine. Eberton Ribeiro está muito lento. Eberton Ribeiro está muito lento. Tocou bonito ali. As caíta deu mais nada, hein? Vai para cima deles vem gol. Marcação sobre pressão, hein? Não, Vitinha. Mas pensa e estica a bola. Gabriel. Boa. Devolve no Gabriel. Pode fazer. Ele limpou e bateu! Com o trave. Meu Deus, Gabriel. Ele bate por gol. O Gabriel está jogando bem, cara. Eu falei do corpo a corpo. Feliz. O Vitinho tocou bonito. Tudo bem, mas é legal. Infelizmente, cara, até azar a gente tá levando agora, né? Vamos cobrar lá na minhuta, sem gracinha agora, sozinho. Vamos mexer, galera. Vamos mexer. Vamos ver aqui, eu tô achando o Everton Ribeiro muito ruim nesse jogo. Vamos colocar o Bruno Henrique. Vamos colocar o Diego, certo? Vamos colocar o Bruno Henrique no lugar do Vitinho, certo? Nossa, Caíta, né? Aqui na minhuta, o que que tá difícil pra mim mexer, hein? Não tô com meio de campo aqui pra... Defensivo, pra poder... Dar um... Eu não sei, hein, Poucazac, vai resolver a parada. Mas quem vai botar um fogo nesse jogo aí, vai, que é o jeitão dele, né? Ah, é o jogador brigador, né? Chuta, sobrou, ele vai chutar no gol. Então o jogador vai pôr fogo no jogo. Vai mesmo, vai pôr fogo no jogo. Ai, Arão. Ai, Gabigol. Ai, Arão. Afasta o perigo. Nossa, o que eu ganho ali, velho? Passou. Mas, Diego, entrou agora, mano. O Rodrigo Caio é um monstro, né, mano? Hum, passou pro Gabigol. Era pro Gabigol, não era lá. Hum, é pressão nossa, velho. Ai! A abertura na direita. Nossa, tô meio perdido aí. Vai. Fazer o lançamento buscando... Tira, tira o André que cai. Pode bater pro Gabigol. É muita injustiça, velho. Muita injustiça com a gente. São Paulo sai aí na frente, gol do Nenê. Que zica, mano. Ah, é complicado, viu, cara. Beber água invisível. Vamos ver. Ó, deu falha ali, ó. Nessas águas, ó. Esse mano aí falou, né? O Rodrigo Caio. Eu tô mais. Pode ter falha, cara. Agora a gente tem que ir com tudo por cima. É, tem um abalo emocional. Tem aquele time que mantém a organização e tenta correr atrás do placar de uma maneira natural. E tem aquele que parte pro desespero, que tenta a todo custo chegar o gol de empate logo nos primeiros minutos. Eu vou tentar a todo custo. Se for retecer, o jogo vai embora. A todo custo. Aí o Diego. Eu vou a toda a abertura. Nossa, eu sentei. Vamos lá, galera. Pressão. Tô me perdendo o jogo. Não é fácil, não. Ah, Gabigol, atrapalhou, velho. Aí chegou e roubou. Vai, Vitinho. Volta. E vem com perigo. Nossa, tomamos, velho. Tomamos, galera. Nossa, salva pelo Diego. Nossa, velho. Tinha que tomar esse gol agora, matava o jogo. Uma zero é reversível ainda, né? Nossa. Ó, Gabigol tá andando no outro tempo. O Diego esperando a bola no pé. Tenta puxar o contra-ataque. Cueja. Não tem espaço, velho. 30 minutos. 10 minutos e 35 minutos do segundo tempo, já. Nossa, nossa. Vamos no desespero aqui. Tirar o Gabigol, mano. Colocar o Oribe. Torcer aí, põe a bola aí na cabeça, né, mano? Não teve a substituição? Pareceu ter sido tocado na hora que tava dominando a bola. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Boa movimentação. Errou. Jeromel. Consegue se ajeitar ali e fica com a bola. Bola pra ele. Tenta lá no Gabigol, mas... Tira, mas joga pra longe. Agora apertou e tocou a bola pra fora. Nossa senhora, não teve a substituição, velho. Não teve a substituição? Como assim? Nossa, eu fiz cagada ali, na verdade, né? Doteu dinheiro no ataque. Vamos colocar Henrique drogado. E aqui nós vamos colocar a rascaita pra cá e o Diego no meio. Terceira substituição. Aí o Diego. Não passou. Aí o Diego. Boa bola. Bola venenosa. Não chegou, galera. E aí, infelizmente, 1x0 pro São Paulo. Que zica, hein, mano? Bruno Henrique. Agora é cuidado com o contra-ataque. Vai levando o time pro campo de ataque. Tenta mais uma vez uma molesticada. Tentei de primeira, não deu. E acabou, galera. De perto da área. Pra fora! Infelizmente, perdemos em casa. O que acontece? Vamos ter que tentar ganhar na casa dos caras agora, né? Nosso melhor jogador foi o Rodrigo Caio. Melhor do jogo, Thiago Volpe, goleiro dos caras. Catou tudo, velho. No primeiro tempo. Então, isso aí, galera. Santos e Inter captaram. São Paulo e Flamengo. Tá, beleza. Primeiro jogo, né? A gente tem lá o jogo de volta. Talvez vamos fazer mudanças. Certo? Teremos o jogo de volta no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Você que é novo por aqui. Fique com Deus. E até o próximo game. Valeu, falou e fui. E até o próximo vídeo. E aí 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 E aí